Essa mina é louca, jogo no cabum Safada me instiga quando ela catua E quando ela senta me faz delirar E jogando assim não vou aguentar E jogando assim não vou aguentar Tu tá safada, tu tá piranha Tu tá abusada, então joga sem parar No baile do Mandela, ela joga sem parar Convida as amigas, se sobe e empinar No baile do Elipá, ela joga sem parar Se amarra na sua vela, oi catucano sem parar Oi catucano sem parar Oi catucano sem parar Mais uma do DJ Pedro Não vou nem falar mais nada Agora eu só vou escutar Vai dar certo Essa mina é louca, jogo no cabum Safada me instiga quando ela catua E quando ela senta me faz delirar E jogando assim não vou aguentar E jogando assim não vou aguentar Tu tá safada, tu tá piranha Tu tá safada, tu tá piranha Tu tá abusada Então joga sem parar Então joga sem parar No baile do Mandela, ela joga sem parar Convida as amigas, se sobe e empinar No baile do Elipá, ela joga sem parar Se amarra na sua vela, oi catucano sem parar Oi catucano sem parar Oi catucano sem parar Mais uma do DJ Pedro Não vou nem falar mais nada Agora eu só vou escutar Vai dar certo Ai course! Ai course ensinar Ai CSI Ai CSI Obrigado.